O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Dito neste episódio, nomes traiçoeiros, enquanto um ouvinte sonha comigo. Oi? Pois é, pois é. É assim que elas acontecem. Pois é, já vamos dissecar a psique de um ouvinte, mas eis uma situação embaraçosa que chega da Austrália. Um australiano anónimo deixou esta mensagem na famosa página do Reddit dos Embaraços, a página de TVU, e o começo da história dele é ótimo, é paradisíaco mesmo. O arranque disto é tipo a série White Lotus, mas sem as partes perversas. É tão boa essa série. Eu adoro. Acho que vai ver uma terceira temporada. Parece que sim. Reparem, e acho que se vai passar, se não me engano, no sítio de onde vem esta história. Esta história é parte de um australiano, mas na verdade depois passa para a Tailândia. E acho que ela é o que acontece. Bom, diz este senhor australiano, sou um australiano que conseguiu um emprego maravilhoso a trabalhar num resort numa ilha tropical na Tailândia. Bom. Tinha 50 incríveis membros do staff a trabalhar comigo e eu, sempre a querer provocar uma boa impressão, dediquei o meu tempo a aprender os nomes de todos eles. Não apenas os nomes formais, mas também as suas alcunhas carinhosas. Isto é um gerente em termos. Aprendeu os nomes de toda a gente e relembro. É um australiano a Tailândia. Os nomes não devem ser nada familiares aos ouvidos do tipo. Habituado à língua inglesa. Mas ele estava a dar tudo. Estava a dar tudo e diz ele que um dos membros do staff era uma rapariga que tinha como alcunha Moaj. M-O-A-J. Moaj. Que disseram, diz ele, significa rapariga da China. China Girl, como na canção de David O'Neill. China Girl, assim. Ansioso para ser amigável e quebrar o gelo, eu chamei-a por esta alcunha durante 3 anos seguidos, sem saber que, graças à minha má pronúncia e às subtilezas e nuances de pronúncia da língua tailandesa, estive 3 anos seguidos a chamá-la de... pelo público. Mas espera, várias coisas. Meu Deus. Ela nunca o corrigiu. Meu Deus, meu Deus. Ela nunca o corrigiu. Não o corrigiu. Requentou, historicamente, 3 anos da vida dela. Basta uma... E como é que ele descobriu? Basta uma ligeira má pronúncia. Uma ligeira mudança tonal. E ele se teve 3 anos da vida dele a chamar aquela pobre mulher pelo público. Imagino quando ele descobriu. Diz ele, durante 3 anos ninguém me corrigiu. Quando finalmente um dos elementos do staff me disse a verdade, eu fiquei para morrer. Tanto tempo que andei por ali, completamente insensível ao embaraço que, na verdade, eu estava a provocar, quer a mim mesmo, quer à moage. Eu espero que eu esteja a dizer bem o nome desta senhora. Exato, exato. Eu não sei se há ouvintes tailandeses que, nas alturas, estão longe na cabeça a dizer mas o que é que ele está a dizer na rádio? Mas pronto, este senhor diz que ficou absolutamente devastado com isto e termina a dizer, malta, saber as alcunhas fofas das pessoas é muito querido, mas pelo sim, pelo não, mais do que nunca ele tem razões para dizer pelo sim, pelo não, pelo sim, pelo não, em caso de dúvida, diz ele, fiquem-se pelos nomes formais. O problema, digo eu, é que ninguém garante que uma má pronuncia de nomes formais... Mesmo os nomes formais, exato. Epá, não leva uma pessoa a chamar uma coisa feia à outra. Epá, mas dá três anos a chamar pelo público. Acima de tudo, convém aprender bem a pronúncia de cada sítio, pelo público. É que ainda por cima não era pelo público, era o calão de pelo público. Ah, como na música do grupo de baile. Claro, estou só a ser elegante aqui. Do Pacho Alip. Esta história levou a que nos comentários haja pessoas a partilhar desconforto de uso de língua estrangeira. Há um tipo americano que diz, eu trabalho com mexicanos e a palavra para carregar e fazer cocó são muito similares. Ele refere-se a cargar. Cargar, sim, sim, sim. E pronto, e o resto... Ora, mas não é o sucesso que não é no México, a carga pronta e metida nos contentores. Sim, sim, sim. Diz ele, graças ao meu mau domínio do espanhol, durante cinco anos, eu mandei aquelas pessoas ir fazer cocó ao caminhão, quando eles queriam que carregassem o caminhão. Vamos só esperar que eles não tivessem levado isso à letra, não é? Ah, sim, espero que não. Foi preciso chegar um novo funcionário, diz ele, que me chamou à parte e me disse que eu estava a pronunciar mal a palavra cargar. Virei para o resto da equipa e disse-lhe, mas porquê é que vocês não me disseram? E eles explodiram a rir e explicaram, bem, nós percebemos sempre o que é que querias dizer. É. E ele diz, desejei morrer. Oh, Paco. Mas que coisa maravilhosa. Cargar. Cargar. Bom, o grupo do Reddit, o homem que mordeu o cão, continua vibrante e agora as pessoas não só partilham notícias bizarras do mundo e coisas bizarras que lhes aconteceram, como temos agora uma pessoa a contar os sonhos que tem comigo. Eu acho que isto... E isto de repente soa sexy, não é? Mas pode-se contar na rádio? Pode, pode. Ah, ok. Eu asseguro que não há nada de sexy nestes sonhos. Quem escreveu isto foi uma ouvinte que assina no Reddit, Unicórnio Careca. Olá, Unicórnio, tudo bem? Diz ela, esta noite sonhei com o Nuno Márculo. E explica-se a sua má atenção, ok? Eu gosto de estar já entranhado na psique das pessoas que seguem o meu trabalho. É parte do meu plano de conquista do Universo. Do Universo, sim. No sonho, diz a Unicórnio, o Nuno Márculo apresentava um programa daqueles semelhantes aos que dão ao domingo na TV. Lembro-me que a dada altura ele vinha entrevistar-me e eu toda contente por poder mostrar-lhe as coisas que fazia. Esta nossa ouvinte faz, diz ela, webcomics. E eu estava a ler isto e... Eu estava encantado com o sonho desta nossa ouvinte. Tu estavas a fazer um domingão da vida, não é? Estavas a fazer um domingão, mas, para, estava a usar o grande palco da TV vespertina de fim de semana para apresentar novos projetos artísticos. Não passei-nos alegres. Achei incrível. Fiquei, diria mesmo, emocionado com a imagem que as pessoas têm colocada no seu subconsciente sobre mim. No fundo, um grande profissional dos mídias, não é? Com interesse na descoberta de novos projetos. Claro que sim. Claro que não pensei nisto muito mais tempo, porque depois veio o resto da descrição do sonho da Unicórnio. Ah. Recapitulando, ela diz, Bruno Marcos vinha entrevistar-me e eu toda contente para poder mostrar as coisas que fazia, só que, durante a entrevista, ele estava com ar de seca. Eu ainda tentei falar das minhas webcomics e tal, mas ele só respondia, ah, sim, sim, muito interessante. Sendo que o entusiasmo dele estava todo concentrado numa... Oh, não. Quê? Estava todo concentrado numa banca de bolos. Ficava ao meu lado. E assim que pôde, despachou-me logo para ir a correr até à banca. É, quer dizer, o sonho totalmente irrealista... Pelo menos foi a correr, o que demonstra que não sou apenas o motor de bolos. Não, eu estava a dizer que é realista por causa disso, que ias a correr. Fiquei irrealista. Claro. Bom, por fim, correste se for dar em bolos. Pronto. E a ouvinte ficou lá com os seus projetos. No sonho eu interrompi bruscamente a entrevista com esta nossa ouvinte para ir para uma banca de bolos. Aparentemente nem sequer fui entrevistar as pessoas dessa banca. Pode ter acontecido com essa ouvinte, aquilo que às vezes acontece na realidade conjugal, que é alguém que está zangado com o outro por uma coisa que sonhou. Sim, sim, sim. Ela deve estar super desiludida comigo. Sim, sim. E tu não fizeste nada? Sim, sim. Epá, não, de uma forma zero profissional, o que eu fiz foi a meio do meu trabalho de apresentação de um programa de televisão, larguei tudo para ir comer bolos. Diz a nossa ouvinte, assim acabou o meu sonho. Eu frustrada e o Nuno Marto a comer bolos. Meu Deus, isto parece o fim de algumas relações minhas. Bom, reparem no que ela diz. Reparem no que ela diz a seguir. Ela diz, já não é a primeira vez que sonho com ele. Há cerca de 9, 10 anos, sonhei que o Nuno Marto tinha entrado no autocarro onde eu estava e deixou uma bomba debaixo de um dos bancos. Tu estás sempre bem desses sonhos, pá. Tu estás sempre a fazer coisas muito edificantes, pá. O que é que se passa comigo dentro da cabeça desta jovem? Mas eu estou a ver-te. Somos Portugal, boa tarde. Temos aqui um projeto. Minha senhora vai ter que esperar que estão ali os bolos. Que realmente... Mas repara, isso era mais ou menos possível. Agora, neste caso sou um bombista. É. Ela diz, Nuno Marto deixou uma bomba debaixo de um dos bancos do autocarro e antes de sair, diz ela, fez-me sinal para eu não falar nada daquilo com ninguém. E que sinistra. Mas uma clara cumplicidade entre mim e ouvindo este sonho... Portanto, ela tornou-se cúmplice do crime. É verdade, mas esta cumplicidade acabou por se perder mais tarde quando no outro sonho eu a ignorei para comer bolos. Agora, vem a parte mais incrível deste sonho em que aparentemente sou um terrorista. Diz ela, mais tarde a bomba explode, mas em vez de ser uma explosão normal foi uma explosão de bonecos de peluche. Ah! Faz sentido. É pá, eu seria este tipo de polícia, né? Ok, ok, ok. Bum! E as pessoas, meu Deus, o que é isto? A tentar, a tentar. Os ursinhos fofinhos. Obrigado, Nuno Marco. Bombista da fofura. Então não saíste mal? É pá, que rebaldaria de noites na cabeça da... Eu adorava saber se mais ouvintes têm sonhos comigo e se são bons. Que eu não sei se isto pode ser considerado... É porque estes dois sonhos têm partes boas, estes dois sonhos, partes boas, mas outras nem tanto. É verdade, sim. Anda aí muito... Mas eu sou sempre meio maluco, não é? Ou porque interrompo uma entrevista de comer bolos ou porque faço explosões com os explosos. De qualquer forma, se algum responsável pela programação das televisões quiser apostar neste conceito que me parece vencedor, que é Nuno Marco já trabalha pouco. E portanto, o que está mesmo a pedir é tardes de fim de semana pelo país fora... É verdade. Mostrando coisas iloisas. Mas tem um elemento de concurso, é pá, que é tipo, eles metem-me bolos à frente e eu tenho que resistir e manter as entrevistas. Estou nessa. Não digas que estás nessa. Pois não, não digas. Estou fora dessa. Bom, ainda fomos a tempo. Ainda fomos a tempo. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta FNAC há 25 anos de janela aberta ao mundo e também uma oferta SEAT Ibiza. Está disponível a partir de 6 euros por dia. Saiba tudo em seat.pt.